Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari e eu espero que esse microfone não estore, beleza? Porque eu tô usando um headset agora, então, galera, tô aqui trazendo pra vocês um videozão aqui Num lugar diferente, com um microfone diferente, fone diferente, tudo diferente Porque eu não tô em casa, beleza? Eu tô viajando, tô no Rio de Janeiro Pra quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Pra quem não me acompanha no Instagram Começa a acompanhar a partir de agora Porque eu tô postando tudo lá no Instagram, nos InstaEastors E vocês estão vendo várias coisas aqui da viagem E eu tô gravando aqui na viagem Eu tive um problema com o meu notebook, por isso que eu não postei vídeo antes Mas, agora vai sair vídeo e a gente já tá aqui no GTA V Tá de noite, como vocês podem ver ali, o cassino tá muito diferente, galera Vamos correr pra cá, ó, já tem esse lugar aqui, essa placona aqui gigante Los Santos Diamond, o nome do cassino Eu não tenho muito dinheiro ainda nessa conta aqui Eu tô com 2 milhões e 392 mil O que vai dar pra gente fazer com esse dinheiro? Vai dar pra gente comprar o carro super mais caro Eu acho que é o mais caro, pelo que eu olhei Mas, olha aqui o cassino, que louco Eles mudaram totalmente a frente E depois de 5, 6, 7, 8... Ajeitaram só eles em 2013 Nossa, depois de muito tempo que eles atualizam o bagulho, mano Tem esse assinamento aqui pra trás Mas, vamos entrar logo no cassino aqui Porque vocês devem ter achado que eu até abandonei o canal, mas não Vamos entrar aqui no cassino Teve uma cutscenezinha aí Porém, eu tenho que adquirir aquela pentahouse ali Depois É... Teve uma cutscenezinha, só que eu não tava gravando Mas, eu vou... É uma cutscenezinha boba Mas eu vou mostrar pra vocês o cassino aqui, pessoal Ó, logo de cara a gente já tem esse carro aqui, ó Gire a roda da fortuna uma vez por dia E concorra ao veículo no pódio Tá pega É sério isso? Bora lá girar agora Pensou se eu ganhar esse carro? Mó bonito, mano Não sei nem o nome dele Acho que é essa roda aqui, ó Vamos girar esse bagulho Deixa eu ver Roda da fortuna Gire a roda da fortuna gratuitamente uma vez por dia E ganhe um prêmio Hum... Veículo no pódio 1 barra 10 Nossa, eu tenho uma chance em 20 de ganhar Tá bom Vamos girar Eu tenho algumas fichas ali Ganho acho que mil fichas gratuitas por dia Nossa, o personagem rodou com uma vontade A gente vai ganhar roupa Ah, a gente ganhou um RP Dez mil RP Ah, eu quero girar de novo isso aqui Quanto que eu pago pra girar agora? Cadê o carro? Deixa eu tentar apontar pro carro Ah, o carro é esse aqui, ó Veículo Vou tentar girar de novo Você só pode... Ah, apareceu ali Você só pode girar uma vez por dia Volte amanhã Ah, que pena, hein Que pena, hein, galera Não conseguimos Mas vamos jogar aqui um joguinho aqui Só pra vocês darem uma olhada Vamos lá Vamos ver se a gente fica milionário aqui Quanto que é a aposta máxima? 125? Vamos jogar na aposta máxima Vamos ver A gente tem que acertar Três combinações ali Nossa, quase ganhei Só que eu tô com 600 fichas Vamos mais uma vez na aposta máxima Ah, que merda, hein Última vez Vai, 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 vai Ganhei alguma coisa? Duas garrafas Você ganhou 625 fichas Nossa, ganhei Beleza Tem os prêmios ali em cima Agora que eu vi Eu acertei duas garrafas Ah, deu merda isso aqui Tá, vamos mais um pouquinho Beleza Melancia É, deu nada Se acertar três melancias Ganha Tá nada Vamos só de aposta máxima Pô, que merda, hein Tô perdendo tudo que eu ganhei já Beleza Ô, tá tirando o bagulho aqui, mano Tô ficando viciado aqui Nos negócios já, galera Beleza Hum Mano, se eu tivesse acertado Três combinações de sete Eu teria ganhado 5250 Tá, última vez Vamos ver É, uma bosta Uma bosta Beleza Vamos dar uma conferida No carro novo Eu acho que esse carro Que tá aqui, galera É o que eu vou comprar agora Com vocês Ah, esse aqui eu vou comprar Depois, no próximo vídeo Eu preciso colocar dinheiro Aqui na conta Eu vou comprar o carro Que tá aqui na Legendary Que é o T-Rex Ou Rex Não sei como se pronuncia o nome dele Tá 2 milhões e 325 mil Meu Deus Caro pra cacete Muito caro Vai no Eclipse Towers Beleza Ele vai ser entregue Eu ainda não tenho o cassino, né Então a gente vai ter que comprar Vamos sair daqui Tem como comprar roupa ali Mas As roupas, pelo que eu já dei uma olhada A gente só pode comprar Com ficha Então a gente tem que ganhar muita ficha Galera, se liga Tem um heliporto aqui, ó Eu não tava sabendo descer daqui Olha o que a gente faz Parkour Parkour A gente chega aqui, ó Se liga, se liga Eu ia falar Caramba, um fantasma ali, mano Se liga, ó Meu Deus É assim que a gente faz Pula de paraquedas e sai do lugar Vou pegar esse carro Ia me atropelar Deixa eu ver se foi entregue o meu carro Galera, uma cena aqui, ó Bônus aqui pro vídeo, ó Essa aqui é a Sentinique Que eu Gravava no Xbox Tá em 60 E eu estou vendendo ela Pra tunar o carro pra vocês aqui, ó Sentimentos Galera, olha o carro aqui Ele já foi entregue Ih, caramba Quase arranquei o headset Só bora É, o ronco do motor É de outros carros Já é a mesma coisa Nossa, mas a traseira dele Era quadradora Na frente É tecnológica pra caramba Vamos dar uma tonadinha Básica nele aqui Eu não tenho muito dinheiro Então vamos Ver o que muda Mais esteticamente, né Tipo, para-choque Ó Isso aqui fica da hora Front leap Tá ligado Será que coloca da cor do carro Ou de fibra de carbono Acho que colocada Daqui a pouco eu coloco Eu vou primeiro escolher A cor do carro Que eu não quero gastar dinheiro Tape Quanto escapamento o bicho tem Tem muito escapamento Nossa, olha isso, mano Parece um fogão Ah, eu acho mais da hora O original O original tá mais da hora Garage do radiador Caraca, mano Vamos só olhar isso Mó Mó áudio O bagulho É da mesma marca do Adder Ah Ah, esse carro aqui, né Que tava pra ganhar lá, né E eu acabei comprando Ah, mas beleza Ganhamos aqui Vendi 300 carros Pra comprar ele Que vida triste, né Eu vou escolher primeiro Uma cor pro carro E vou colocar essas paradas aqui Só tô vendo o que ele tem Ele tem até estampa Olha Caramba Da hora Eita, pega Tem uma estampa muito estranha aqui Deixa eu colocar uma com faixinha Assim Beleza Agora vamos Mexer a pintura Caraca O preto ficou muito louco Mas não vai dar pra ver nada Beleza, galera Eu vou deixar o carro nessa cor Que é amarelinha Agora vamos Mexer aqui no Para-choque Eu vou colocar Acho que um amarelo assim Que destaca mais O preto quase não aparece Fiz de secundária Pode ser Secundária Tem umas 128 mil Escapamento Eu não vou mexer A grade do radiador Eu vou mexer Vou colocar Uma Acho que vou colocar uma assim Quase não faz diferença Mas tá baratinho Então eu vou colocar Deixa eu ver o capô O original tá bem mais da hora Eu tô achando Se bem que assim também ficou legal Vou deixar o original Tô gostando Tô gostando Mas Esse cheirão não precisa Esse carro já tem Nossa Gastei uma grana Colocando neon Pra quê? Nenhuma coisa Tão inútil Mas tô aqui Gastando dinheiro com neon Estampa Ah, estampa eu já mexi Placa Caraca Betas V A placa Tá grátis Legal Deixa aí Santo Antônio Não precisa Painel lateral Deixa esse aqui Curtir 14 mil Meu Deus Spoiler Topei O tamanho do spoiler Desse carro Que loucura Vem Vou escolher um bonitinho Aqui Ah, vai o último aqui Mais boladão Acabamento Deixa o acabamento Preto Isso aqui Fica legal Ah, vou gastar Tudo no meu dinheiro Com turbo Tem roda nova Nem ferrando Uma coisa que eu percebi Eu não posso trocar a cor da roda Essa roda original Gostei pra caramba Mas o carro que tava lá Pra ganhar Se não me engano A roda era preta Agora eu fiquei triste Vou deixar assim Janela Blackzão Beleza Se liga Ficou assim Ainda tá de noite No GTA Quase amanhecendo Calma Vamos usar o carro Pra vocês direitinho Tá aí galera Se liga no carro Como tá louco Tá muito louco Mano Só essa roda aqui Deveria ser preta Tem a bandeira A bandeira Tem a bandeira ali Parece que é da França Se liga Essa traseira aqui Eu achei meio estranha Eu não curti muito A traseira não Mas a frente dele É bem da hora Da hora pra caramba Entrar aqui no interior Entrar no interior né Vamos dar uma olhada No interior Aí ó Branquinho Da hora Galera Então é isso aí ó A gente tá aqui Com o carro aqui Andando pela cidade Já dando um rolezinho Se liga só Ficou muito louco Esse carro hein O meu só não tá Atunado no máximo De potência Porque eu não tenho dinheiro Mas depois eu vou tunar Eu vou colocar dinheiro Aqui na conta Que eu tô na conta do PC Aí quase não tem dinheiro aqui Cê tá doido galera Mas tá começando a chover aqui Eu vou finalizar Tamo junto E bora arregaçar Nesse likezão no vídeo Beleza É nóis galera Valeu Eita pega Fui